Vem, nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me ouvir Vem, nem deixar eu me apaixonar Fala, não faz o mal, hein? É, não faz o mal Vem, nem deixar eu me apaixonar Com muito bem, nem deixar eu me apaixonar Vem, nem deixar eu me apaixonar Vamos ver É muito mal Você arrugou a minha filha Fora pra mulher Erecem Paras Você arrugou a minha filha Fora pra mulher Erecem Paras Se você não me queria, não devia me procurar Não devia me elogir, não devia me deixar Eu me apaixonava e valia Se você não me queria, não devia me procurar Não devia me elogir, não devia me procurar Não devia me elogir, não devia me procurar Evitar esse amor, é impossível Evitar a dor, é muito mais Você abandonou a minha vida para a minha mulher Me deixa em paz Você abandonou a minha vida para a minha mulher Me deixa em paz Você abandonou a minha vida para a minha mulher Me deixa em paz 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 Vou te dar lo國家 Me deixa em paz